E vamos apresentar hoje, nesse vídeo, mais uma previsão para a precipitação pluviométrica no Brasil entre os dias 9 e 15 de maio. Quer dizer, a validade da previsão é para o intervalo entre os dias 9 e 15 de maio de 2023. Os dados de entrada do modelo são do dia 9 de maio. A precipitação pluviométrica é expressa em milímetros aqui ao lado. Para a região sul do Brasil, nessa rodada de previsão, a probabilidade de chuva é baixa. Para o sul do Rio Grande do Sul, os acumulados poderão chegar a 25 milímetros. Assim como também para o extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná. Para grande parte da região, deverá prevalecer a previsão do modelo. Baixa probabilidade de chuva, ou em outras palavras, pouquíssima chuva. Lembrando que não estão descartados os acumulados significativos de precipitação pluviométrica que poderão ocorrer devido à atuação de sistemas meteorológicos de pequena escala. Que são aqueles aglomerados de cúmulos nimbos, cuja dimensão horizontal pode chegar a 5, 10, 15 quilômetros. Ou mesmo cúmulos nimbos individualizados. Que o modelo não consegue captar, não consegue prever a atividade desse tipo de sistema meteorológico. No entanto, a maioria das áreas da região sul e também para o país, deverá prevalecer a previsão do modelo. Sudeste do Brasil, maioria das áreas com pouca chuva. Algo que é típico ocorrer no outono e também agora no mês de maio. Que é o mês de encerramento da estação chuvosa. Tanto do sudeste quanto do centro-oeste. A exceção fica para a região central do Rio de Janeiro, que poderá acumular 75 milímetros de chuva dentro do intervalo entre 9 e 15 de maio. E também o sul do Espírito Santo, onde os acumulados poderão chegar a 25 milímetros. Para as demais áreas do sudeste do Brasil, a perspectiva é de baixa probabilidade de chuva. E por que não dizer pouca chuva mesmo? Centro-oeste do Brasil, a única exceção fica para o Mato Grosso do Sul. O centro e sul do Mato Grosso do Sul, a chuva poderá chegar a 35 milímetros. Goiás e Mato Grosso, baixa probabilidade de chuva. Assim como também o sul do Pará. Norte da região norte, atividade da zona de convergência intertropical, deverá proporcionar muita chuva para o setor norte da região norte do Brasil. Onde em alguns locais, os acumulados poderão chegar até 135 milímetros de chuva entre os dias 9 e 15. Para Tocantins, boa parte do estado também deverá registrar pouca chuva. E para grande parte do nordeste, baixa probabilidade de chuva. A exceção fica para o norte do Maranhão, onde os acumulados poderão chegar a 55 milímetros de chuva. Norte do Piauí e extremo norte aqui do Ceará, os acumulados poderão chegar a 25 milímetros de chuva. O destaque, mais uma vez, é o estado da Bahia. Boa parte do estado deverá acumular chuva de forma moderada, mas em alguns locais os acumulados poderão ser significativos. E não estão descartados, acumulados de até 75 milímetros no interior da Bahia. O destaque maior para o nordeste, além do norte do Maranhão, é o setor leste da região. Leste da Bahia, todo o setor leste da Bahia. Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba poderão registrar chuva entre 25 e 55 milímetros. Mas com a atuação de sistemas meteorológicos de pequena escala, que poderão atuar entre os dias 9 e 15 de maio, a chuva poderá ocorrer em acumulados ainda mais significativos na região. Semiário do Rio Grande do Norte, grande parte do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco também, o centro e sul do Ceará, centro e sul do Piauí, com baixa probabilidade de chuva entre os dias 9 e 15 de maio. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Dê um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do canal. Físico e Meteorologista Rodrigo César